Salve galera, bom dia, tamo aqui no Madeirão, a equipe top de linha aqui ó, Silvinho, top de linha, arrumando as tragas, Jojo, Jojo tá todo branco, olha que beleza, já pulei pro caiaque que hoje eu não quero pegar o peixão do barco não hein, hoje eu quero pegar daqui de dentro, bora ó, vou ali em cima, parece que tem uma água preta saindo ali, vamos ali conferir. Pescar um cachara no meio dessa pauleira, hoje vai ser da tuvirinha, show de bola, bora lá, quando eu voltar vai ser com o peixe, se eu não voltar é porque não tem peixe, galera, bora pegar uma tuvirinha aqui, eita, tuvirinha é nada, é só tuvirão, aí vou ser grande mesmo, se eu conseguir pegar, aí, olha aí a bichinha aí ó, só vai ser nosso pisca, coisa que eu perco, só vai ser a isca hoje, pego o anzol aqui ó, bota ela, e vou mandar aqui pertinho ó, tá bom, rasinho, 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 tá que belisco ó, perrou, perrou, pegou, 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 hahaha, já comecei, que que é isso, quem que é isso, é a minha isca, hahaha, ai ai, eu nem tava esperando ela agora aí ó, pintadinha, já vai pra isca já, ah vai, mandei comer minha tuvira, ó, perdi, perdi, perdi ou não, perdi nada, tá aqui, ó, perdi agora, caramba, era peixe bom, olha só, tava com ela na boca cara, veio puxando pra cima meu, eu achei que tinha perdido, ele tinha puxado pra cima, ó, ó, de novo ó, tá puxando pra cima ó, pegou e tá puxando pra cima, ó, tomei um tchau, não acredito, não acredito nisso, ele tá pegando e puxando pra cima, próximo ferro ele, próximo ele vai se lascar comigo, ó, ó, deixa ali, ó, agora quando ele pegar, que ele começar a correr pra cá, eu vou pegar ele, deixa ele comigo, ó, 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 ele puxando pra cima de novo, ó, ó, aí ó, agora tu vai se lascar, tá passeando com a isca na boca, ó, olha ele puxando pro meio, ó, falei que tu ia se lascar, eu avisei, eu avisei, tava falando pra ti, tá passeando com a minha isca aí, piramutaba, que linda, rapaz, que linda, vem cá, deixa eu pegar o alicate de contenção aqui, que esse bicho fura, viu, fura, mas fura com gosto, calma, calma, que eu não quero que o perdimento vira também não, calma, olha aí a bichinha, essa famosa piramutaba, me dizem, tá vendo ele roncar, diz que peixe que ronca é porque espeta, e esse espeta mesmo, vai, vai-se embora, será que tá um lugar bom pra ficar com o caiaque? Eu quero ver pegar um peixão aqui, o que que o cabra faz? Olha que massa essa descida, gente! Igual um foguete, ó! É muito rápido! Agora não desvia ali não, pode ver o que acontece? Não desvia aí não, pode ver o que acontece? Olha isso! Você tá maluco, meu irmão! Quem é que mora aí? Nessa correnteza toda? Quem mora nessa correnteza toda? Eita, tem tronco aqui! Quem mora nessa correnteza toda? Não é possível que ninguém mora nessa correnteza! E aqui tem alguém, não tinha? Olha, pegou, pegou! Nossa Senhora! Eu acho que eu já... Ah, perdi! Perdi! Não, tá aqui! Nossa Senhora! É rápido o peixe! Eu acho que eu já tô filmando! Tô filmando! Olha isso, gente! Que que é isso, cara? Sabia que tinha que morar alguém aqui nessa correnteza toda? Acho que brudou no tronco! Escapou e brudou no tronco! Primeiro de frente pra lá! Nossa Senhora! Caraca! Que peixe era esse, viu? Era muito, muito, muito grande! Tá maluco! Vai, 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 vai! Será que é possível subir essa correnteza aqui? Que dó, viu gente! Perdi um monstro! Mais um monstro de um peixe! Um monstro de um peixe! Caraca! Mas nem nessa correnteza aqui quem tira! Eu vou quebrar aqui logo! Quem disse que a linha quebra? Quem disse que a linha quebra? Quebra nem a pau! Sobe o rio! Essa linha é uma linha que eu tô testando, tá gente! Olha a força da linha! Tá me subindo! Nessa correnteza ela tá fazendo subir! Agora eu queria ver que peixe era esse, viu? Que era um trem grande demais da conta! Mas olha a força dessa linha! Tá doido! Olha só! Aqui galera! Ó! Nós estamos aqui com uma tuveirinha! Eu, Silvinho Jojo! Pegou! Poxa! Olha aqui! Olha aqui em cima da água! O Matar veio buscar em cima da água! Sério? Vem aqui em cima da água buscar! Olha! E agora eu tô aprendendo aqui com os mestres! Ó! E depois eu vou... Ó! Já tá com peixe a tua, Fábio! A minha? Ele pega assim, Fábio, sutilmente! Sutilmente! Você vai ver a peia que eu vou dar nele aqui! Ó! Pegou! 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 Olha lá! Aqui não tem essa não, rapaz! Aqui não tem erro não, rapaz! Olha a pescadinha! Sutilmente! Deixa eu ver se eu tô gravando! Ah! Agora eu peguei a manhã com os caras aqui, ó! E aí, Fábio? Gostou da dica? Do lugar? Ó, rapaz! O lugarzinho na frente do carro de boi ali! Olha aí, ó! Eu falei que os últimos seriam os primeiros! Olha aí, ó! Tá na mão! Pescadinha! Bonitinha! Vai lá, garota! Vai lá que eu quero pegar um croata agora! Ele veio aqui, Fábio! Aí não demora mais essa entrada aí! Ó, 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 ó! Silvinho! Ó, Silvinho! Ó, Silvinho! Pegou um mandubé? É, mandubé! Grande, hein? Aô, garoto! Ó, bicho bruto! Olha aí, mandubézão! Opa, opa! Que eu sou ainda não! Bruto, hein? Rapaz, é grande, hein? Mandubé! Tem que eu já vou mostrar pra cima! Mais pertinho! Aí, Silvinho! Show de bola, hein? Show top de linha! Top de linha? Top de linha, meu irmão! Fez o tibu e tudo! 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 Ó! 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 Passeando com a isca na boca! Ah! Não acredito! Soltou! Passeando com a isca na boca! O meu já entra! Ela... Ó! Pegou de novo! Ah! Jojo! Tchou! 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 Tchou tchou! Oi ela olha que lindona cara E aí que lindona E aí 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 Caraca Caraca E aí 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 aí e aí E aí e aí e aí e aí vai simbora vai simbora eu quero filmar esse peixe aqui o Olha aí Young o jo, rapaz acho que é um crotá daquele gigante hein, ah é um apapazão rapaz cara que lindo velho jo jo aí com um bruto dele aí ó ai meu jo, rapazão bonito show de bola, acho que está forte ainda jo jo, não vai perder hein, jo jo não vai perder jo jo tá na mão viu jo tá na mão capaz que é a papá grande da mulete que bonita essa papá ai garoto boa jo jo, tirou o dedo hein jo jo ai vou quebrar a vara de novo o apago aí ó pescaria fica bonita assim ó tibum, tibum faz o tibum dele olha aí, pescaria fica bonita assim ó show, irmão olha a equipe top de linha agora acertou o ponto hein top de linha ó agora chegou a hora ruim olha aí olha que hora boa olha só o prato oxe aqui é top de linha top de linha rapaz nem na rua eu não como prato assim na beira do rio então você está maluco rapaz rapaz aqui vamos montando, vamos montando os pratos aqui ó saladinha arroz decorado picanha pega uma picanhinha nova aí pra nós aí jo jo corte uma aí jo jo na hora aí sim hein diferenciado top de linha rapaz está macio ó chega até ó aqui está só no peso da faca ó rapaz está derretendo é estilosa não tá agora chega de fumar que eu quero comer rapaz 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 venha 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 que é grande é grande é grande é grande é grande quem é croata É ele, venha garoto, venha garotinho, calma rapaz, pegou por fora, deixa eu passar o alicate que esse bicho é, esse bicho fura, calma. Vamos tirar esse anzol, olha lá, croata ou piranambu, vai garoto, vai simbora, vamos ver se pega mais. Tem um peixe aqui rapaz, tem um peixe aqui, eu achando que está enroscado, tem um peixe. Rapaz, eu estou achando que está enroscado, não está enroscado nada, é um peixe. Essa, essa foi a melhor viu, e é peixe bom rapaz, peixe bom. O que que é? É uma piramutabona. Eu estou achando, rapaz, enrosquei. Estou aqui forçando e começa, tum, tum, tum. Está na mão. Olha aí, que lindona. E eu aqui achando que eu estava enroscado. Olha só a lapona. Ai, simbora. Tchau, 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 tchau. Eu achando que era um errosco. O tamanho do bicho que passou ali, velho. Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu. 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 Esse sim era grande, meu irmão. Minha nossa senhora. Você está maluco? Caraca, meu irmão. Esse rio madeira não é de gente, não. Você está doido. Caraca, deixa eu parar de tremer aqui, gente. Vocês viram o tamanho desse monstro, desse jacaré. Você está louco, velho. Você está louco. Tem uns peixinhos aqui, ó. Estão batendo forte neles ali. Agora tem que ver para onde ele foi. Ele foi para o meio, mas se ele mora aqui, ele vai querer voltar. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. olha o tamanho do crocodilo ali pegar meu celular nossa senhora não jacaré é um crocodilo olha só aqui do gente olha o tamanho do crocodilo você tá doido é grande viu maluco esse é o rio madeira gente brinca deixa ele ir pra longe melhor velho vocês viram o tamanho aquele que tava descendo pra lá era filhotinho meu irmão rapaz um jacaré do mal do que esse barca aí fazer rapaz deu a olha os apapá tão batendo com força viu nas bichinhas aí não quero saber de artificial não eu tô aqui ó estamos no meio deles aqui ó e olha só e os apapá tão batendo mas também com tanto peixinho desse aqui quem vai querer uma pau pesquisita dessa filha da mãe aqui atrás mas é tudo apapá mas elas são amarela são já são da amarela cara eu vou dizer um negócio você tá louco meu irmão que jacaré foi esse rapaz rapaz eu só escutei pulando assim que ele tirou o doce junto com a cabeça não dá para saber o que que era cabeça o que que era doce rapaz eu vou dar uma puxada para trás não tá na rima aí para aquela galera tá vai lá não mas pode subir nem eu vou só só na lenta aqui só na ô Fábio tira a GoPro da gente de trás